Bom dia, brasileiros. Bom dia, brasileiros. Posso tirar o vídeo da Mateus. Vocês já acordaram, menos a Doug. A Doug tá tirando um cochilo. Bom dia, Marcele. Bom dia. Ela ouvindo um bom eletrônico, o Caio ali. Já comeu hoje, Caio. O Brasil não come mesmo, é normal então. É o equilíbrio, né? Infelizmente. Enquanto eu como muito, ele não come nada. Equilíbrio. É o equilíbrio em todos os sentidos. Agora eu vou mostrar. Cadê você? Tá, aqui embaixo. Olha, a Yuri. Bom dia, amiga. Ainda ela tá com um pouco de sono no Brasil. Já sobe. Ela tá comendo. Olha, já acorda brigando. Porque é essa, menina, que é uma irresponsável. Você vai emprestar. Ninguém sabe fazer o chá da Marcele sem açúcar. Eu tenho uma denúncia. 24 horas, a menina tá na cozinha. Toda hora. Ela não tem um minuto de paz. Eu espero que reconheçam esse trabalho lindo que eu faço. Amiga. É por você. Já perceberam, gente, que a Marcele só aparece na cozinha? Vamos entrar um protesto? Marcele fora da cozinha, pelo amor de Deus, nesse canal. Tomei dentro. Você. Você. Não vou acusar assim. Vamos dar uma campanha então. Mostra aí fora a Bialdentro. Ai, o seu namorado tinha que ensinar dentro. Vou se defender e fudir. Cancela. Eu falei, não, eu vou me dar um luxo de acordar um pouquinho mais tarde. Porque hoje eu tenho um vídeo de 42 minutos pra editar. Aí eu falei, não, a hora que eu descer, padrão, vai estar na cozinha fazendo almoço. Saudades, gente. Saudades. Olha, só me lasco nessa casa, viu? Vou falar pra vocês uma coisa. Eu acordei só. Então, por que que não fez almoço? Fazer um cafezinho, todo mundo não faz. Café da manhã. Eu não tô vendo aqui frutas, eu não tô vendo frio. Pão de queijo. Cafézinho de bosta. Ele fez um cafezinho de merda, um cafezinho de bosta. Eu não posso estar mexendo com comida. Você tossiu? Vou fazer meu almoço, que eu ganho mais, porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Você não tem nem vergonha na cara de me fazer um chá sem açúcar. Olha, eu coloquei mel no seu chá. Mel! Mel! Mel. Deixa quando o mel adoça alguma coisa! Gente, tomando chá com açúcar, quer amor? Tá tossindo? Não, eu não tô tossindo. Eu tava mandando um áudio. Ela tossiu, menina. Gente, ela tossiu, vocês viram? Comentei aqui embaixo se vocês viram ela tossindo, porque eu não tô louca. Não é um delírio coletivo. Gente, ela tossiu. Ela tossiu. Ela é nojenta. O que você tá fazendo agora? Vou temperar o feijão que tava congelado e vou fazer arroz. Comendo melancia, Magali, que eu te enzo. Eu vou chamar a beleza agora. Vou chamar a beleza, né, amiga? Ela vai vir? Vai. Ai, que delícia! Ela vai vir com nome de Jesus. Isso mesmo, eu vou chamar a beleza, porque a gente vai fingir umas e outras, eu sou perfeita. Você vai chamar a beleza? Sim. Ela não vai te ouvir. Vai sim. Nem a sua, nunca te ouviu. Nunca nem te conheceu. Ela nasce bonita, filha. Você é uma coitada. Eu acho que você é uma coitada. E você me segura, se não pega essa faca e enfio nela. Oi Brasil, boa noite. Lembra que eu falei que ia chamar a beleza? Eu chamei, vou mostrar pra vocês. Ai, tô muito bonita, tô muito perfeita. Elas vão ter que lutar muito. Gente, mas o melhor disso tudo é que tipo assim, bem bonitinha, né? Eu chego aqui, tô com chortola. Tá tudo, né? Sei que eu choro de uma coisa mais praiana, mas hip hop in the summer eu amo. Ai, tô muito bonita! Ela acha que ela vai comandar, que ela vai roubar o meu protagonismo desse canal, né, minha filha. Porque ela, ela esperou eu ficar doente pra ela querer roubar assim o meu lugar, sabe? Mas ninguém rouba, minha filha. Ninguém consegue ser eu, meu amor. Você é o quê? Perfeita. Amor, acho que assim, o significado de perfeição do seu contexto tá um pouco errado. Meu namorado vai falar no vlog. Amor, eu não sou perfeita. Deixa eu ver esse namorado. Deixa eu ver esse namorado. Não vai ser. Deixa eu ver ele. Não, eu não vou mostrar. Deixa eu falar com ele. Não vou mostrar. O Elen. Deixa eu falar com ele. Não vai falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Para. Oi, bebê. Já viu o Instagram? Eu sou mais gostado do que o Jeffrey. Deixa eu ver ele. Qual é o nome dele? Não, não fala. Como é o seu nome, Elen? Não fala. Bicho, eu não vou querer ser um macho, não. Não pode aparecer. Nossa, como você é lindo. Nossa, deve estar tão gostado. Vem, vem, vem. Manda uma mensagem no Instagram. Doug Universe X. Meu número é doce. Ai, ai. Vamos ver o que as filhas da puta tão fazendo, né? Tá casando gente. Tá aí na mente. Ah! Que caralho! Pera puta. Pera puta. Nossa, minha. Acende a luz aí, menina. Mas você só passa a quarentena inteira deitada. Descansando do quê? Você só come e caga. Olha, Brito, sinceramente, não tá dando. Você só vem preparando pro futurismo. Que futuro, meu amor! Que futuro, meu anjo! Ai, gente, pelo amor de Deus. Uma coitada. Pega ela! 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 Ela me bateu! A Bela! O que você vai comer, minha amiga? Minha anciã? Minha diaconisa? Hoje entenderam o meu lado e fizeram a janta. Porque assim, né? Se eu não falo pra fazer, não faz. Tá padrão, gente? Ela não faz as coisas direito. Toda vez ela espera eu terminar de editar o vídeo da mansão. Pra eu descer, vou começar a fazer janta. Ela pode fazer sozinho, não é? Ela não é a smartfiteira? Por que demorou pra fazer a minha janta? Eu tava doente, eu tava aduentada, meu anjo. Eu não faço mais nada. Nem eu, nem a nossa. Não sei, neném. Comendo gostosa, hein? Tá delícia, né? Eu não vou deixar. Vamos ficar gostosa. Vamos fazer um homem, sabe? Abre a boca pra mamãe. 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 Tá presa nessa casa. E eu não consigo me suprir só com a minha mão. Eu preciso de um homem. Eu preciso de uma testosterona. Agora eu tô aqui, entendeu? Fazendo meu leite. Meu leite, gente, quentinho. A tomada, minha filha. Como a gente não tá podendo ter a produção do outro leite que a gente ama, A gente tá tomando esse, que é mais gostoso. Tá bom que é industrializado, né, gente? Mas queria tanto ódio. Por que você tá me olhando, hein? Por que você tá me olhando aí? O que você tá fazendo? Ah, guarda... Já aposentou o narguilha, porque a gente não vai fumar mais, porque vocês vão afastar hoje. Não fume narguilha, gente. Não fume, não fume. E hoje, gente, é o grande dia. É o grande day, entendeu? It's a day, que é a eliminação do Daniel. Você tá ansiosa, Gleitson? Muito. Ele tem que sair logo. Tem muito ver a cara de tombo. Todo mundo lá, entendeu? Menos da tela, que até a minha raiva vai ser tombada. Ela vai ser um pouco tombada, né? Porque ela acredita na Marcela. Mas a Marcela, gente, é uma pessoa que é igual a Marcela daqui. Quando vê o macho, não tá nem aí pros amigos. É mal de Marcela. Eu quero ver a cara da Marcela. Eu quero ver a cara da Ivy. A cara da Ivy, porque ela acha que ela é amada, né? As meninas tão aqui muito tranquilas, assistindo coisas do coronavírus, pra se informar. Né, minha velha? É isso aí, amiga. As meninas velhas tão aqui se informando. Enquanto umas tão no Horvish, né? Que você sabe fazer isso, no Grindr. Eu tô no Twitter, tá? Aham. Você não pode, meu amor, chamar ninguém, tá? Eu receber visitas. Eu não estou. Oi, Brasil. Boa noite. Vou pular aqui, pra dar um susto nelas. Você tá achando que você é quem? Elas tomaram um susto. Com a sua cara. Com a sua, que é feia. Você. Chamei a beleza. Nossa, eu tô muito bonita. Olha. Ai, tô muito bonita, né, amiga? Gente, tô fazendo uma grande pipoca, pra gente fazer o quê? Hoje tem eliminação do sacudo. Tô no Daniel. É. A Gabião tá fazendo pipoca. Olha a pipoca aqui. Aí explode tudo. Essa ficou gostosa. Deixa eu tirar desse e queime. Minha, vai queimar. Parece o Poço do Tesouros Brasileiros. Gente, olha o molduro de pipoca. Ela quer fazer mais? Gente. Vamos lá. Agora a gente vai pro quarto da Cleiton. Tô chegando. Ai, ela fechou a porta. Cleiton. Ai, não deu tempo de me trocar. Saco. Cheguei. Cheguei, cara. Cheguei. Ela foi com essa roupa desde ontem. Eu me montei agora. Não, tô bobando. Tô com a mesma roupa. Eu me montei agora. Deus tem meu amor. Ei, a beijita vai cair. Super bom. Vai cair. Comentar isso dessa porca aqui. Da Cleiton. Quem se ligou? Ó, a Bia perguntou se vocês vão querer pipoca. A gente quer. Com razão. Quem quer pipoca? De carne. Essa pipoca tava muito ruim. É, tava horrível? Tava sem gosto nem quente. Tira minha cara isso. Tava só milho puro. É. Tudo preso no dedo. Não foi culpa minha. Ei, tira essa câmera da minha cara, menina. Gente, eu amo o quarto da Cleiton. Vamos ver o que que tem. Tira as coisas dela. Ai, vamos botar um álcool gel. Não. Quem tu? A gente ama seu quarto. A cadeira é minha, hein? Esse que é somo. Vai, amiga. Passa um álcool gel. Vamos dar turno no quarto da Cleiton. Tem uma gravida muito legal. Um que mede. Olha! Ei! Vamos de miojo. Ai, começou. Brasil é agora. Ai, tô ansioso, gente. Vamos pra usar a minha tese. Eu vou gostar dele, vou acreditar. Vai, gente. Ixi, ele contraria tudo que eu penso. Então eu vou jogar fora. Não é falso. Vou falar qualquer outra coisa. Esse aqui eu simplesmente ignoro. Quem saiu hoje é o Daniel. A Marcela vai querer morrer agora. Acabar com o Daniel. A Marcela vai querer morrer agora. Tive o quê? A Marcela vai querer morrer. A Marcela vai querer morrer agora. Vai querer morrer. Cê é. A Marcela vai querer morrer. A Marcela vai querer morrer. É melhor tirar a roupa? Deixa eu postar minha foto Não, tira a lace Vai, posta a foto então Olha meu ombro agora Tira Vamos pegar ela, vai Tira a lace, posta a foto logo Um minuto Vai lá pra fora Melhor você vai pra fora Ei, ei, tira A roupa da Marcela também Tira a roupa Tira Tira Isso é uma celebração de aniversário Todas passam por isso A roupa, Jeff A roupa A mangueira A mangueira Deixa eu me aguentar Deixa eu me aguentar Gostou? Tira isso Mas me dá uma blusa então Não tem blusa Me dá aí Deixa eu posto Deixa eu posto Dá seu depoimento Amiga Acompanha o vídeo de amanhã Um beijo Tchau Brasil Tchau 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 Tchau